Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais por aí. Então, o que não pode faltar no seu trabalho para fazer as luminárias, que são equipamentos de segurança, então, aqui é o óculos de proteção, a máscara de proteção e a máscara de proteção de gases e pó. Então, essa você vai usar quando você for esquentar o cano e quando você for usar os cortes e desbaste. E a matéria-prima, que é o cano de PVC. Então, temos três tipos de cano que você pode trabalhar, que é o de 150 milímetros, geralmente, eu uso a marca Amanco, tem o de 100 milímetros. E tem o de 75 milímetros. Então, são esses três canos que você vai trabalhar, que você vai usar para fazer a sua luminária de PVC. E aqui, a máquina principal que você vai usar, que é a... No meu caso aqui, eu uso essa máquina, que eu não posso falar o nome. Ela tem um cabo bem grande, ela tem a potência de 150 watts, é uma máquina robusta, é uma máquina que dura muito tempo, ela é resistente. E, geralmente, quando você vai comprar uma máquina, ela vem com a caixa. E essa caixa já vem com alguns acessórios, geralmente pouco, mas vem. Então, vem também um cabo extensor. Então, se você for comprar uma micro retívida, então, tem vários tamanhos, várias potências, várias marcas, geralmente custam de torno, as boas e baratas, de 100 a 150, e as mais caras, de 400 a 600 reais. E aqui, também, outra máquina que você vai precisar, é o soprador térmico. Mas, se você não quiser comprar um soprador térmico, você pode usar uma chama de fogão, você pode usar um secador forte, mas, geralmente, eu uso esse soprador térmico, que é muito bom, ele é de 1500 watts, é bem resistente. Então, eu uso esse para os trabalhos que eu faço em luminária de PVC. E aqui, o principal, que são as pontas de amantadas, que eu uso em todas as luminárias que eu faço, que é muito boa para fazer os trabalhos, excelente. Semana que vem, já vou colocar vendas, é só você aguardar, que vai sair em breve, para você comprar. E aqui, também, o kit de acessórios da Profilt, que eu uso, que tem muitas peças principais, que eu uso para fazer as luminárias de PVC. Praticamente, vem todas as peças que você vai precisar. Semana que vem, também, vai ter a venda, é só você aguardar um pouquinho. E é um excelente kit. Tenho certeza que quem usa, gosta muito desse kit. Então, aqui, eu uso a lâmpada de LED, com controle de cores. É uma lâmpada que tem várias funções, são várias cores. E, geralmente, eu compro essa lâmpada em shopping popular, nesses shoppings que vende produtos chineses. Eu pago, geralmente, de 20 a 30 reais. E, quando eu compro uma quantidade grande, ainda ganho um desconto maior, ainda. Então, é uma lâmpada de LED muito boa para você usar na luminária. E aqui, a outra lâmpada que eu uso, é a espiral, é a de LED. E uma coisa importante, que na luminária de PVC, você só pode usar a lâmpada de LED, porque ela não esquenta e não vai danificar a sua luminária de PVC. E ela é de 7 watts, é a espiral, ela é um pouquinho mais forte, mas ela não esquenta. E aqui, uma lâmpada bem comum, bem baratinha, que eu compro em torno de 2 a 3 reais, porque eu compro ela em caixa fechada. Então, essas as lâmpadas que eu uso para fazer, para colocar nas luminárias de PVC. E lembrando que eu vendo as luminárias já com a lâmpada. E aqui, eu uso a impressora a laser, essa marca que é muito boa, eu não posso falar o nome. Então, eu uso a impressora a laser dessa. E aqui, o thinner que eu uso para a transferência do desenho para o cano. Então, eu uso o thinner super forte, que ele é 100%, ele não tem outros componentes, é somente ele, é 100%, é usado para a diluição de tintas automotivas, é o Super 8000, que é o mais forte que tem. E aqui, para a limpeza, eu uso uma escova de roupa, uma escova baratinha, que você compra em qualquer loja. E aqui, as lixas. Eu uso a lixa 120 e uso a lixa 150. E tem muitas pessoas também que usam a lixa 180, que também é muito boa para deixar a luminária bem lisinha. Então, são esses que eu uso. A cola, eu uso a Super Cola Instantânea, que é uma cola muito bacana. é a Tecbond Artesanato Nº 2, que você compra em loja de artesanato, ou em papelarias. É uma cola que custa de R$ 7 a R$ 8,00. Ela cola diversos materiais, metal, plástico, madeira, PVC. Então, ela é muito boa. E aqui, para finalizar, a folha de plástico de apostila, que ela custa R$ 1,00. Em papelarias, você compra em papelarias, mas não são todas que vendem, algumas que vendem. Então, você tem que chegar e pedir. E é muito bacana para você fazer a sua luminária e tampar a luz. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para você começar o seu trabalho de luminária de PVC, você gasta muito pouco, é um investimento muito pouco. E a recompensa que você tem é muito bacana. Você alivia o estresse. Então, é muito bacana você fazer as luminárias de PVC. Eu tenho certeza que vai completar o seu dia. Você vai conseguir uma renda extra. Ou até mesmo viver de artesanato. E... É que eu tenho a dizer que o artesanato é muito bom. Alivia o estresse. É muito bacana. Você aprende muito. Então, tenho certeza que você vai adorar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma